Música Tem que ajudar? Olá Olá, boa tarde eu sou a nova diarista que a Juliana me contratou Ah, ela tinha me comentado mesmo, mas eu tinha até esquecido disso. Dá senso. Entra, fica à vontade. Então, a Juliana me desculpa, ela tinha falado mesmo de você. E eu ocupado com o meu trabalho e acabei nem lembrando que você vinha hoje pra cá. E você fica por aqui mesmo? Sim, eu trabalho em casa, né? Porque eu trabalho com computador, né? Na verdade, eu sou influência. Eu trabalho mexendo com a internet. Sim. Ah, e eu trabalho dentro de casa mesmo, né? Ai, que bom. Eu trouxe uma roupa pra mim se trocar. Na onde que eu posso se trocar? Ah, é o seguinte. Tá vendo aquela porta? Aham. Você pode passar por ela. À esquerda tem um quarto. E você pode ficar à vontade ali e trocar sua roupa lá mesmo. Ah, tá bom. Tá bom? Eu vou lá, tá bom? Pode ficar à vontade. Eu vou lá, tá bom. Alisson, eu já estou pronta pra começar o serviço. Na onde que você prefere eu começo limpar. Bom, eu não sei como que você trabalha. Como que ele se acha melhor? Não, pode ser o critério do senhor. Bom, eu vou fazer o seguinte. Como eu já falei com você que eu trabalho em casa, né? Estou trabalhando com o celular. Faz o seguinte, então. Você pode ir começando pela cozinha, se não tiver nenhum problema. Tá bom, então. Eu vou começar pela cozinha, tá bom? Isso. Começa pela cozinha. Nossa, o Alisson, tá muito quente, né? É, realmente hoje está muito calor. Vem cá, seu Alisson. A sua esposa viaja aqui dentro? Sim, ela está viajando. Ela viaja um pouco. A sua esposa vai demorar um pouco pra chegar? É, vai demorar um pouco. Faz o seguinte, dá licença. Eu vou ter que dar uma saída, tá bom? Preciso. Ai, meu Deus do céu. Eu estou trabalhando em uma casa. Cara, o patrão é muito gato, muito lindo. E eu não estou me resistindo, está sozinha. E a esposa deve ter nem previsão pra chegar. Amiga, eu estou me controlando. Me controlando mesmo, porque se não, eu caio. Tá bom, amiga? Tchau, beijo. Seu Alisson, já deu o meu horário, tá bom? Amanhã, 9 horas, vou estar aqui, tá bom? Tá certo, Lana. Sem problema nenhum. Então, vamos fazer o seguinte, amanhã, às 9 horas, eu aguardo você aqui, tá bom? E... Eu vou abrir a porta pra você, só um minutinho. Ei, Lana. Seu Alisson, até amanhã, tá bom? Não, tudo bem, Lana. Vai com Deus. Tchau. 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 Oi, meu amor. Nossa, que saudade de estar toda você. Nossa, também é hora de você chegar. A casa fica tão vazia, né? Você acostumado com você aqui, você não vai te viajar muito, mas eu estou morrendo de saudade. Então, meu amor, não, sim, ela veio, sim, né? Não, ela é uma menina bem prestativa, bem asseada, fez as coisas certinhas aqui, arrumou tudo certinho, cada coisa no seu devido lugar. Tá tudo bem. Mas assim, meu amor, eu vou te falar uma coisa, né? Mas não se chateia, não. Fica tranquilo aí, não precisa ficar apavorado, tá bom? Pelo que eu vou te falar. Assim, eu achei essa Luana meio assim... Sei lá, meio... Um comportamento meio esquisito, cara. Ela vem pra cá com as roupas curtas, né? Ela sensualiza muito e... Não, sim, amor. Não, eu sei que não tem nada a ver, né? Mas assim, eu já vi o jeito dela. E ela parece que quer sensualizar também. Não é só pelo motivo da roupa curta. Vamos fazer o seguinte. Na hora que você chegar, você avalia. Terminou? Você vai ter opinião de avaliar, você avalia ela, você vai ver o jeito que ela é. Tá? Não, eu não tô reclamando disso, não. Não, por enquanto ela não deu em cima de mim, não. Não, se eu falar pra você que ela deu em cima de mim, não. Mas é que eu acho estranho, né? Ela vem bem, a roupa curta, fica sensualizando. Então, não sei se isso é normal, mas eu não tô acostumado com essas coisas, né? É, vamos esperar você chegar pra você ver o que você acha. Tá? Mas eu... É, eu acho que ela tá fora do eixo, né? Mas, tudo bem, meu amor. Tá bom, então. Tá, meu bem. Tá. Fica com Deus, eu também tô com saudade de você, tá bom? Beijo, meu amor. Boa, dona Luana. Oi, senhor Alisson. É, você não trouxe uma calça hoje pra você trabalhar? Senhor Alisson, eu saí da minha casa na muita correria. Quando cheguei no ônibus, eu lembrei que eu esqueci. Com a minha mochila, minhas roupas. Aí, eu vim dessa forma pra trabalhar. Então, tá, amanhã você traz a calça pra mim, tá bom? Tá bom. Nossa, senhor Alisson, hoje tá uma bagunça aqui, hein? Senhor Alisson, na onde que eu posso... Por gentileza, coloca lá no quarto. Tá bom, dá licença. Senhor Alisson, eu posso te tirar o copo? Não, pode ficar bombada, Luana. Ai, desculpa. Que que é isso, Luana? Ué, que que é isso? Ai, senhor Alisson, eu quero dizer que você não gosta. Não, não, só nós dois. Por isso, que que tem, Luana? Que que é isso, Luana? Você sabe que eu sou um cara casado? Olha aqui, ó. Eu sou um cara casado, poxa. Por que que você tá fazendo isso? Sabe uma coisa? Pega suas coisas e vem embora. Não, senhor Alisson. Eu preciso muito desse emprego. Não, não. Tá, eu sei que você precisa muito do emprego, mas já deu o que tinha que dar, sabe? Porque não dá pra continuar dessa forma. Minha esposa tá viajando, tá trabalhando. E como que pode ficar nós dois aqui dedicados nessa situação? Não, não, já deu já. Senhor Alisson, eu sou muito perdoñada. Tá, tudo bem. Tá, eu te perdoço. Não, mas tu não mandou eu ir embora, não, senhor Alisson. Não, tá, eu te perdoço, mas eu vou fazer o seguinte. Pode retirar, pega essas coisas e ir embora. Não vai dar nada, não. Não vou comentar nada. Pode pegar essas coisas e retirar aí, porque não dá pra continuar, não. Não, me perdoe. Tá, já deu o que tinha que dar, tá bom. Seu Alisson, peço desculpa de novo. Não foi a minha intenção fazer isso com você. Me desculpa. Tá bom, Luana, tá bom. Aí, galerinha. Será que ainda existe homem desse jeito? Tá bom, Luana, tá bom.